Pessoal, lembra daquela porta que eu mostrei pra vocês aí, ó, um tempo atrás aí? Olha só, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, tá? Teve bastante opinião aí, pessoal, bastante gente comentou, teve uns que falou que era pra mim furar, tirar a guia, arrancar essa peça que tá aqui, ó, protegendo. Vou virar a câmera e mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui, tá? Olha só, galera, pra quem chega no vídeo agora e não viu o outro vídeo meu, dá uma corrida, vou deixar aqui no card pra vocês o vídeo que eu comentei dessa porta aqui, é um shortzinho que eu fiz lá. Ó, aqui, pessoal, tem uma peça, ó, tampando todo o meu acesso aqui, ó, tá vendo, ó? Essa peça não, a gente nunca coloca isso daqui, aqui eu não... Eu não entendi porque que eles colocaram, como eu comentei com o pessoal lá, no outro vídeo, aqui deve estar, eu nem sei se aqui tá cheio de furo ou se não tá, então eu nem posso estragar essa peça, senão eu já arrancaria essa peça e estragava ela, mas eu não sei se aqui foi aproveitado, ó, se isso daqui era uma outra porta, tem algum rasgo aqui, então eu não sei. Então eu não posso tirar essa peça que tá aqui, de proteção, se eu tirar e tiver alguma estragada aqui, eu vou ter que aproveitar, fazer de novo, colocar outra. Então, pra mim não perder isso daqui, ó, o pessoal falou, tira isso daqui. Não, mais fácil aqui, pessoal, ó, já tirei a borracha do vidro. O que que eu vou fazer agora? Eu vou furar aqui, ó, vou estragar uma guia só. O pessoal falou, ah, corta as duas guias também, não vou estragar, tá? Vou estragar uma só. Vou tacar um furo aqui na direção do parafuso aqui, ó. Vou tacar um furo aqui na direção do parafuso. Vou estragar essa guia, vou sacrificar essa guia. Por quê? Eu tenho acesso ao parafuso. Eu solto aquela peça de cima, vou tirar o vidro agora. Solto aquela peça de cima, tiro ela. Eu tirando aquela peça, aquela peça vai sair inteira também. Vai ficar só esse L aqui, ó. Esse L aqui, ó, esse L, eu consigo tirar ele assim. Eu dou uma inclinada nele assim e tiro ele daqui, tá bom? Aquela peça sai porque eu tenho acesso àquele parafuso e tenho acesso àquele parafuso. E essa daqui é o furo para eu meter acesso a esse parafuso. Então, eu vou conseguir soltar três parafusos, ó. Essa guia, pessoal, ó, aqui tá normal. Aqui tá sem e embaixo também tá sem, ó. Ó, embaixo também tá sem. Então, essa eu solto a guia, subo... Pessoal, olha só. Temos acesso já à rodana. Pode trocar as rodanas, ó. Então, o que a gente fez, pessoal? Não precisou nem estragar a guia que eu falei para você que ia estragar, ó. Eu soltei aqui, pessoal. Ó, soltei só do lado de lá. E soltei do lado de lá atrás, ó. Igual eu falei para vocês que ia soltar só a mão amiga, ó. Soltei a mão amiga. Tinha tirado o vidro já. Não precisou nem furar. Igual eu falei para vocês que ia furar, pessoal, ó. Porque o pessoal que fez aqui, pessoal, graças a Deus, ó. O pessoal não é tão legal, tão bom. Foram legais até, né? Olha, tava soltinho, ó. Tá vendo? Como eles deixaram solto, ó. Solto o parafuso. Eu consegui inclinar a porta assim, ó. Inclinar a porta. E tirar ela sem... Sem precisar estragar a guia. Então eu não estraguei nenhuma das duas guias, ó. Agora eu vou soltar a guia. Tem acesso ao parafuso, mas nem vou precisar. Tá bom? Só vou soltar a guia mesmo para eu poder apertar aqui. O que a gente vai fazer aqui, pessoal, ó. Essa porta aqui, como ela tá grande e a gente não quer perder o vidro, eu vou cortar essa porta aqui, ó. Vou cortar o tanto que eu preciso para ela encaixar e soltar. Encaixar e sair certinho dali do vão sem precisar mais desmontar. Porque numa próxima troca, pessoal, quando alguém precisar trocar aqui de novo, não precisa mais fazer isso que eu tô fazendo. É só erguer a porta e a porta vai sair. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar... Vou montar ela toda de novo aqui no chão. Vou trocar rodando e montar ela. E aí a gente pega e... Daí eu vou fazer o seguinte. Aí depois que ela estiver montada, eu vou cortar ela. E depois a gente faz isso com a outra também. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, olha só O que aconteceu? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Como que eu fiz nessa folha, tá? Que na primeira eu não mostrei Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui Nesta primeira O mesmo modelo que eu fiz na primeira Eu tô fazendo nessa segunda aqui, tá? Essa é a segunda folha já A primeira deu certo, então Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui Eu soltei, pessoal, este parafuso aqui de cima Tive que soltar esse parafuso aqui de cima Essa é a parte de trás, pessoal Onde eu falei pra vocês que a gente tem acesso Sem precisar Estragar a guia, né? Ou fazer aquilo que eu falei, né? Que tinha que furar a guia e tal Sem precisar fazer, então a gente tem acesso Aqui atrás tá sem aquele perfil Aquela tampa que eles colocaram Então é tudo tranquilo Porque eu vou soltar a guia e puxei ela pra cima Então eu já tenho acesso aos parafusos, tá? Eu vou soltar aqui rapidinho E vou tirar esse perfil aqui Pra mostrar pra vocês Olha só Aqui embaixo são dois parafusos, né? Que eu tenho que soltar Pessoal, lembrando a vocês que eu troquei também os parafusos dessa porta Porque o pessoal colocou aqui O pessoal colocou parafuso 4,2, pessoal Parafuso fino aqui nessa porta Por isso que estava folgado Na outra que eu mostrei pra vocês Provavelmente essa daqui também vai estar Tá? O de baixo tá certo Mas os de cima estão folgados, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, já tirei esse perfil, estão vendo? Olha só Esse sai fácil porque a gente inclina Eles estão grandes, pessoal Mas como a gente tá inclinando ela Olha o de cima Também tá folgado esse perfil, ó Eu não sei se ele afrouxou Ou eles deixaram folgado mesmo Igual eu comentei no começo, pessoal Olha só Tá vendo? Ela inclinando Ela fica um pouco menor, ó Por incrível que pareça, pessoal Esse também tava Tava mole Aquele perfil ali em cima, tá? Então vocês viram a outra parte Eu não preciso mostrar pra vocês Que eu fiz no chão Olha aí Aí já tô eu colocando o vidro Pra mostrar pra vocês, ó Aí eu peguei O mesmo que eu fiz na primeira Tá vendo? Depois que eu montei Cortei toda Eu montei ela assim Sem vidro, pessoal E cortei ela Na medida, tá? E aí eu peguei Já coloquei o vidro Tá vendo? Aí eu mostro pra vocês, pessoal Como que a gente faz, ó Como que eu costumo fazer Como vocês sabem Que eu trabalho sozinho O tempo todo Então você tem que deixar Meio perto tudo já ali, ó Já deixa uma escada no jeito Deixa tudo que você vai precisar Ir por perto, tá? Pra você não precisar Tá chamando ninguém, né? Porque você vai tá com vidro Esse vidro é pesado, pessoal Um vidro de 8mm Você vai pegar Como você vai tá sozinho Não vai ter um ajudante ali Pra você pedir Então você tem que deixar Tudo ao seu alcance, né? Deixei os baguetes ali na escada Baguete superior Os baguetes laterais Tavam ali do lado, entendeu? Olha só Eu sempre gosto de mostrar Pra vocês, pessoal Assim Não tô aconselhando A vocês a trabalhar sozinho Mas eu tô falando pra vocês Que é possível, né? Às vezes você quer fazer Algum serviço Ou manutenção Alguma coisa sozinho É possível, né? Você não precisa ficar Gastando dinheiro Às vezes com ajudante Olha aí, ó Foi isso aí, pessoal Tão vendo? Deu pra entender, né? Quem gostou Já deixa o likeão aí pra nós, hein? Pessoal, olha só Terminamos, tá? Concluímos aqui Fui fazer outro serviço Lá embaixo, pessoal Acabei não gravando Aqui pra vocês Eu voltei aqui agora Só pra gravar, ó Então olha como ficou Vocês lembram Como tava pesado, né? Uma serviço daqueles dias, ó Então vocês viram A desmontagem que a gente fez Esse foi o sistema, tá, pessoal? Quem não assistiu Quem pulou o vídeo Volta lá no começo Dá uma olhada lá Que eu mostrei Como que eu fiz A desmontagem, tá bom? Isso daqui, ó No começo do vídeo Eu mostrei pra vocês Como que eu fiz a desmontagem Dá uma olhada lá, beleza? Quem gostou Já curte, compartilha Deixa seu like aí Se inscreve no canal, pessoal Pra você não perder A notificação dos nossos vídeos, beleza? Um abraço Fui e até a próxima